Eu sou o Igor Silva, gratidão por mais um dia, tá? Bom, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, pessoal. Vocês pediram, vou prorrogar a promoção, tá bom? Bom, e quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço, em especialidade na área amorosa, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, e vamos descobrir agora, pessoal, juntinhos aqui, se essa pessoa está sofrendo por você. Traz a energia dessa pessoa pra cá, e vamos descobrir se ela está sofrendo por você, e se ela vai te procurar. Somos do canal Enigma do Oriente, tá bom? Será que essa pessoa está sofrendo por você? Será que essa pessoa vai te procurar, pessoal? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Bom, vamos fazer as opções aqui. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários, pessoal. Tá legal demais. Eu leio todos os comentários, tá? Muito obrigado por vocês participarem do nosso canal, direta ou indiretamente, tá bom? Vocês são demais. Muito obrigado mesmo. É legal porque vocês curtindo o canal, gente, eu consigo trazer sempre mais conteúdos, tá? E com isso, vem mais vídeos, vão ter os vídeos das simpatias, vão começar as lives. Aí, com certeza, quem vai ganhar vai ser vocês. Quem sai ganhando é quem participa do canal Enigma do Oriente. Bom, vamos descobrir aqui, pessoal, se essa pessoa está sofrendo por você, e se ela vai te procurar. Será que ela vai vir te procurar? Você só tem que mentalizar essa pessoinha aí, tá? Mentaliza a pessoa e o resto deixa comigo. Somos do canal Enigmas do Oriente, viemos pra fazer a diferença. Viemos pra trazer conteúdo, trazer verdade, trazer sempre um auxílio pra vocês, tá bom? Por isso a importância de vocês compartilharem esse vídeo, porque tem muitas pessoas que precisam de auxílio aí, pessoal. Tem muita gente sofrendo de amor, muita gente necessitando de uma ajuda. E quando a gente ajuda o próximo, com certeza a gente também colhe coisas boas. Essa é a lei do universo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Agora vamos fazer a quarta opção aqui. Se essa pessoa está sofrendo por você, e se ela vai te procurar, né, pessoal? O que vocês acham? Será que essa pessoa sofre por você? Será que ela vai te procurar? Tá demorando um pouquinho, não está? Fala a verdade. Mas vamos ver se ela está sofrendo. Agora o baralhinho dos anjos, né, do universo. Pra gente saber qual é o recadinho do universo sobre essa situação. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá para o recado dos anjos. Pessoal, quatro opções estão feitas, pessoal. Opção 1, nosso querido Santo Antônio. Opção 2, nossa querida Santa Bárbara. Lembrando, 1 e 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, São Lázaro. Opção 4, Xangô, São Pedro. Pessoal, para quem nunca teve nada com a pessoa. Opção 3, opção 4, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga, mas vocês nunca tiveram nada. Se você não conseguiu escolher essa opção, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a opção número 1, a opção de Santo Antônio. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos descobrir aqui, pessoal. Se essa pessoa está sofrendo por você. E se ela vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. Para você, meu amigo, que escolheu a opção número 1, a opção de Santo Antônio. Se essa pessoa está sofrendo por você no dia de hoje. Pessoal, sim. A pessoa se encontra sofrendo, se encontra fria. Está tentando buscar um equilíbrio. Está tentando ficar no racional para não sentir tanto, tá? Mas a pessoa está sentindo sim. Essa pessoa está sofrendo tanto que ela está com desejo de se comunicar com você, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer agarrar o momento favorável que você for dar para ela. Eu vejo ela trazendo uma novidade para você aí, tá? Querendo... Uma novidade é uma notícia. Querendo se reaproximar de você, tá bom? Aonde você vai ter que escolher. Você que vai ter que escolher. Se você quer essa pessoa ou não, tá? Se a pessoa está com ferida no coração. Ela está tentando superar aí os obstáculos aí. Ela está muito nostálgica, entendeu? Está sofrendo por um amor que não é correspondido. Essa pessoa que está sofrendo por você, parece que você não quer ou você quer dar um cansaço nessa pessoa no momento, tá? E com isso você está conseguindo sim deixar essa pessoa sofrer. Por quê? Depois desse apartamento que vocês tiveram, essa pessoa entende que você é a pessoa para ter um ciclo, uma vida. Você representa para essa pessoa o amor, tá? Só que essa pessoa parece que está descobrindo isso um pouco tarde, né? Eu vejo aqui uma energia de arrependimento, uma energia de muito amor. Essa pessoa está consciente do que ela quer, tá? E essa pessoa está sofrendo por você sim. Mas eu vejo, gente, que para muitas das pessoas que escolheram essa opção aqui, o melhor para vocês dois ainda está por vir. Eu vejo que vocês ainda vão ter um encontro, vocês vão sentar e conversar porque tem muito desejo. Por mais que você queira dar um cansaço nessa pessoa, tem uma energia de harmonia aqui no ar, tá? Está tudo contribuindo para vocês fazerem as pazes aqui. Se essa pessoa vai te procurar, é o que ela mais deseja, gente. Por quê? Depois desse término, depois desse ciclo ruim que vocês estão, essa pessoa quer trazer uma transformação. Por quê? Porque você não sai da cabeça dessa pessoa. Essa pessoa que pensa demais em você, pensa até com uma certa obsessão, tá, gente? Ela tem muito apego a você, está com muito desejo sexual também, tá? Eu vejo essa pessoa querendo agir com rapidez para poder resolver essa situação. E essa pessoa, além de tudo, tem muito ciúme de você. Quando ela começa a ter as crises de ciúme, aí que ela sofre mais ainda. Aí que bate tristeza, que ela fica imaginando que você pode estar com alguém, que você tem que estar com outra pessoa, ela pensa nesse afastamento, que vai te perder de vez, então ela fica com muito medo, tá? Mas por quê? Porque tem muito apego, porque agora que perdeu, que é da valor, entendeu? É isso que está acontecendo, é isso que essa pessoa está vibrando. Pessoal, não tem como combinar com todo mundo, tá, gente? É uma energia generalizada, seria impossível combinar para todo mundo. Mas para a maioria das pessoas, essa pessoa está triste, está querendo resolver essa situação, tá? E eu vejo ela com muita força, com muita vontade para resolver essa situação aí, tá? Ela está se cobrando muito para resolver isso, porque ela está muito triste. E só você pode tirar essa pessoa da força que ela está, tá bom? Lembrando, é uma energia para a maioria, é uma tiragem para a maioria das energias, tá? Vamos ver qual o recado do universo para essa situação. Vamos lá, pessoal, olha aqui, ó. Essa situação envolve casamento. Abre o seu coração para dar e receber a maior energia de todas, o amor. Gente, o universo está dizendo para você o seguinte, se você gosta dessa pessoa, para de guerra, abre o seu coração. Essa pessoa parece que já está aprendendo o castigo aí, né? Mas aí, lembrando que aqui é um conselho, você tem que fazer o que você achar certo, tá bom, gente? Mas aqui na opção número 1, essa pessoa está sofrendo sim por você e vai te procurar com toda certeza. O universo disse para você que essa pessoa faz parte aí da sua vida. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa. Quero mandar alô para algumas pessoas aí especiais aí, tá? A minha amiga que mora em Minas Gerais, está lá em São Paulo agora, a Mara, né Mara? É você, Mara? É Mara, né? É muita gente, gente. Quero mandar um alô para o pessoal lá de Presidente Prudente, eu estive lá essa semana, sensacional, na verdade cheguei agora de Presidente Prudente. Quero mandar alô para o Rafael, o pai Rafael, gente maravilhosa, pessoal, pessoa maravilhosa, gente, maravilhosa. Bom, quero mandar alô para a Patrícia, lá da Paraíba, minha grande amiga. Gratidão, Patrícia. Lembrando a vocês, gente, fazemos e fazemos qualquer tipo de consulta, especialidade na área amorosa, tá bom? Vamos para a opção número 2 da Santa Bárbara. Epa, e minha mãe, minha mãe é ançã, gente. Para quem escolheu a opção 2 da Santa Bárbara, você que já teve alguma situação com essa pessoa, vamos descobrir juntinho se essa pessoa está sofrendo por você, se essa pessoa vai te procurar. Você só tem que trazer a energia dessa pessoa para cá, tá bom? Lembrando a vocês também da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Bom, pessoal, para você que escolheu a opção número 2, meu amigo, minha amiga, enigmáticas ou corujetes. Bom, você quer saber se essa pessoa está sofrendo por você. Parabéns, gente. Essa pessoa está sofrendo por você, está com muito medo dessa separação de tecido de vez. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela pensa muito, muito no sacrifício que ela está passando. Por quê? está triste, está confusa, não está bem, está morrendo de medo de ter perdido você de vez, tá? Tem medo de te perder sim, está sofrendo bastante, tá? E essa pessoa é um pouco egocêntrica, né, pessoal? Ela é uma pessoa egocêntrica, mas ela vai ter que escolher uma direção se ela quiser acabar com esse sofrimento e voltar para a sua vida. Parece que você botou as cartas na mesa e isso deixou essa pessoa com muito medo e ela já se encontra, pessoal, com total arrependimento de uma coisa que ela possa ter feito para você, tá? Isso deixa essa pessoa até angustiada. Ela está se sentindo culpada pelo que aconteceu em relação a vocês. Culpada ou culpado, tá, pessoal? E o que ela espera? Essa pessoa está esperando o amor, gente. Ela espera uma notícia sua assinando, assinando com uma toalhinha branca lá para ver se ela pode realmente se reaproximar. Por quê? Essa pessoa tem muito apego à história que vocês tiveram, tá bom? E as recordações marcam muito. Por isso esse desejo de se reconciliar, sentir muita saudade, quer uma harmonia com você, estar triste, estar se lamentando. Essa pessoa aqui, ó, está nas suas mãos, hein? Não gosto de falar isso, não, mas realmente essa pessoa aqui, hoje o desejo dela é se libertar dessa situação, buscar você novamente, tá? Eu vejo ela com certo, com uma certa vontade de agir, e isso vai agir até com imaturidade. Se você não procurar essa pessoa, ela vai te procurar do nada, tá? Ela não vai conseguir ficar sem ter você próximo. Eu vejo uma oportunidade para vocês se reaproximarem aqui, tá? Está vibrando muito forte. Por quê? Essa pessoa hoje sabe que te ama, tá? Está longe de você, mas eu vejo ela se movimentando com mais confiança, com um ponto de vista diferente, para poder se reaproximar de você, e sim, ter uma transformação para aprender a respeitar também as suas opiniões. Canal Enigma do Oriente, hein? Essa pessoa, sim, sofre por você. Igor, essa pessoa vai vir me procurar? Pessoal, movido por esse amor, por esse desejo, por querer mudar essa situação, ela vai querer um sentido novo. Depois que ela procurar, depois que ela parar com esse sofrimento, ela vai se jogar, como eu falei, ela vai buscar um sentido novo para a vida dela. O sentido novo é você. Ela vai te procurar, sim. Ela vai se conectar com você por pensamento. Ela deve estar fazendo algum tipo de oração, ou pensando demais em você, que ela acaba te prendendo aos pensamentos dela, tá? Essa pessoa, sim, ela vai querer sentar com você e conversar, vai te procurar, sim. Pode esperar que vai ter uma procura. Essa pessoa vai te procurar. Por que ela vai te procurar? Porque tem desejo, tem atração. Porque você significa para ela tudo de bom que aconteceu na vida dela, você quem trouxe, tá? Na área sentimental, você que tem a importância muito grande. porque você é uma pessoa que sempre valorizou essa pessoa, tá? E eu vejo que ela vai agarrar essa oportunidade, esse presente, e vai se reaproximar de você. E não demora, gente. Eu vejo uma energia rápida de sucesso entre vocês. Vai chegar alguma mensagem positiva dessa pessoa para você, aonde você vai ficar alegre, vai ficar feliz. E vejo, sim, vocês tendo um direcionamento e uma oportunidade para ficar junto, porque aqui existe amor. Aqui existe uma alegria já enraizada em vocês. Tem uma energia de sucesso. Tem brilho. Tem toda uma felicidade. Se você falar para mim que você não gosta dessa pessoa, será mentira sua, porque você pensa demais nessa pessoa. Entendeu? E essa pessoa também, de uma forma ou de outra, ela se encontra conectada a você, tá bom? Claro que não tem como combinar com todo mundo. Por isso, a importância de fazer uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Qual o recado do universo para essa situação aqui, do Notinho 2, da nossa querida Santa Bárbara? Deixe seus amigos ajudá-los. Peça e aceite apoio de outras pessoas para vocês voltarem a ter um triunfo com essa pessoa. Você merece amor, porque você é uma pessoa amável, pessoal. O universo é perfeito. Ele sempre vai trazer uma resposta para quem crê, para quem acredita, para quem é uma pessoa positiva, tá? Aqui do Montinho 2, para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, essa pessoa aqui, ela está ligada a você, tá, gente? Está sofrendo sim? E sim, ela vai te procurar. Pode esperar. Lembrando a vocês, tá, consultas particulares, WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? As pessoas que estão fazendo essa consulta aí estão gostando bastante, gente. Estão conseguindo ter respostas aí e eliminando algumas dúvidas, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. E agora jogamos Búzios, tá, pessoal? Temos jogos de Búzios também, consulta de Búzios. Para mais informações é só chamar no WhatsApp. Opção 3, a opção de São Lázaro. É, para quem nunca teve nada com essa pessoa, vocês se afastaram, são só uma amizade aí, nova ou uma amizade antiga, e você quer saber se essa pessoa está sofrendo com esse afastamento que vocês tiveram aí. Mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos lá, mentaliza a pessoa. Traz a energia da pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. E vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Se ela está sofrendo, se ela vai te procurar. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 3, Santa Bárbara, e você que nunca teve nada com essa pessoa. Igor, essa pessoa está sofrendo por mim? Pessoal, essa pessoa está carregando o mundo nas costas. Você está realmente conseguindo afetar a mente dessa pessoa totalmente, tá? Essa pessoa está sofrendo, não está bem, está se sentindo pesada, ela está se sentindo um peso na consciência, um peso no corpo, está desanimada. Essa pessoa aqui não está fazendo nada, tá? Uma pessoa que realmente, hoje o desejo dela é renovar as coisas, porque está sofrendo bastante, tá, gente? Essa pessoa aqui está de coração, o coração dessa pessoa está triste, tá, gente? O desejo dela hoje é se comunicar com você para renovar as coisas, tá? Essa pessoa, de repente, para te ver, ela vai ter que fazer uma viagem, ou vai te convidar para fazer uma viagem. Por quê? Os pensamentos dela estão em você. Hoje ela está sofrendo tanto que o maior desejo dela é sentar com você e conversar. Ela entende que a hora é essa para vocês se acertarem, tá, gente? Essa pessoa aqui, o desejo dela é ter uma estabilidade com você, ter uma segurança afetiva, tá? Essa pessoa aqui, ela quer uma relação sólida com você, tá bom? Está sofrendo, não está bem, não sabe o que fazer e precisa de você. Depois que vocês se afastaram, o que essa pessoa sente por você só vem crescendo, tá, gente? Por isso esse desespero dessa pessoa e esse medo que ela tem de te perder. O Igor, ela vai me procurar? Gente, ela está sofrendo muito, está mal, tá? Ela está aqui, totalmente paralisada. Essa pessoa aqui não consegue fazer nada, ela está parada no tempo. Nem ela saberia, nem ela iria saber, não tinha como ela saber que você ia fazer tanta falta, tá? Falta clareza na mente dela, ela está achando que você está com alguém, ela está com indecisão, ela não consegue fazer nada, essa pessoa está totalmente parada, está sentindo sacrificada, acreditando que essa finalização de vocês foi real. Embora vocês nunca tiveram nada, mas era uma amizade que poderia estar vivendo um amor, poderia já estar tendo aquele clima todo de romance, e o fato de você ter se afastado dela deixou essa pessoa totalmente na mão, entendeu? Aí ela viu um sentimento que ela estava começando a nutrir por você. Porque aqui eu vejo ela querendo uma reconciliação nessa amizade aí porque tem desejo também, tá? Essa pessoa deseja você, de amizade não tem mais nada. O desejo dela vai além da amizade. E enquanto isso ela vai ficar sofrendo, sentindo sozinha, abandonada, sem você. Sem você, essa pessoa aqui fica perdida, gente. Está sofrendo, não vai te procurar porque ela precisa de um sinal da sua parte, tá? Está sofrendo muito e ela está indecisa, acreditando que você já está com alguém. Qual o recado do universo referente a essa história da opção número 3? Fique otimista sobre sua vida amorosa. Pensamentos positivos trarão romance até você. Aproveite a lua de mel, gente. O que que está dizendo aqui, pessoal? Essa pessoa, se você quiser, você vai conseguir ter essa pessoa ao seu lado, tá? E desfrutando não só da amizade dela. Para muitas, muitas pessoas aí, essa pessoa já nutre um sentimento por você que pode sim virar amor, tá, gente? Para algumas pessoas já é amor, tá? Se vocês só estão afastados. Lembramos da promoção, tá, pessoal? Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Somos do canal Enigma do Oriente, jogamos baralho cigano, tarô e búzios. Tem jogo de búzios agora também, tá bom? Só chamar no WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de consulta, tá bom? Bom, gente, agora a opção quatro, o pai Xangô, gente. São Pedro. Aqui no Rio é São Pedro, né, pessoal? Vamos ver se essa pessoa está sofrendo por você da opção número quatro, tá, gente? Lembrando, é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Uma amizade antiga, uma amizade nova. Nossa Senhora! Essa pessoa... Meu Deus do céu! A pergunta aqui do número quatro é para saber se essa pessoa está viva ainda. Que sofrendo ela está. Meu Deus! Vamos lá, pessoal. Essa amizade aqui, vamos ver se essa pessoa está sofrendo. Para você aqui que escolheu a opção número quatro aqui, São Pedro, se essa pessoa aqui, gente, está sofrendo por você, gente, a pessoa está sofrendo e muito, não é pouco, não. A pessoa está se sentindo triste, está sem energia, está se sentindo traída, está se sentindo com barreiras, obstáculos, bloqueios. Essa pessoa não consegue fazer nada porque o pensamento dela está em você. Você está fazendo falta, sim, para a vida dessa pessoa, tá? Se a pessoa acha que você traiu ela ou ela te traiu, com isso vem o obstáculo, vem as barreiras, as dificuldades, tá? Ela não destaca a cabeça boa, vocês brigaram e houve um afastamento aí, tá? E essa pessoa, ela não sabe como agir em relação a você. Bom, pergunta número um, se ela está sofrendo bastante. De todas as outras opções, essa aqui é a que mais está sofrendo. Igor, ela vai me procurar? Gente, essa pessoa aqui, ela quer conversar com você, tá? Ela quer trazer uma transformação nessa relação aí. Ela precisa de você na vida dela. Ela te vigia, procura saber o que você está fazendo. Mas essa pessoa não vai te procurar se você não der um sinalzinho para ela aí. Porque essa pessoa não invade o espaço das outras, tá? Simples assim. Vamos ver qual o recado do universo para você da opção número 4. Você que nunca teve nada com essa pessoa. Faça um esforço, grande amor, vale a pena. Vale a pena você dar o primeiro passo. Como eu acabei de falar, gente. Se você quer que essa pessoa te procura, dê o primeiro passo, dê um sinal. Condependência. Os vícios estão afetando a sua vida romântica. Veja também se você não errou com essa pessoa, tá, gente? Mesmo sendo uma amizade nova, de repente, você pode ter errado com ela. E aqui fala o quê? Se você gosta dessa pessoa e quer dar uma oportunidade para ela, dá um sinalzinho que ela vai vir atrás de você, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Fazemos consulta de Búzios, Tarô e Baralho Cigano. E temos uma promoção, tá, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau.